Preste minha atenção na letra do Bobbóio, por favor. Alô, Bobbóio! Preste a missão. Do Bobbóio sem passagem, do Bobbóio sem fissura. Prepara que a janela de almovidura. Põe na duma passagem, na revilão que eu me escuta. Mas prepara que eu já vou ser mentira. Vai ter vanto meu ruído e até jogou by aqui loucura. Prepara a janela de almovidura. Põe na duma passagem, por favor. Prepara a janela de almovidura. Prepara a janela de almovidura. Prepara a janela de almovidura. Prepara a janela de almovida. Música 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 Música